Notícias, sempre uma informação, nós hoje viemos aqui na presença do vice-prefeito aqui do Conselho Santarruí, nosso amigo Márcio, desculpa se é mais nosso amigo Márcio, e ele quer dar uma declaração sobre a atual campanha eleitoral, os candidatos que ele está querendo apoiar. E não sei se é ao contrário da atual prefeita, ele vai agora indicar qual foi o apoio político que ele fez para o futuro, em troca do apoio dele atual nessas eleições. Boa tarde, amigo Márcio. Boa tarde, Hélio. Eu, ao contrário, como você falou de algumas pessoas, eu estou seguindo o direcionamento do nosso partido, do PV, e por isso estou apoiando o candidato a deputado federal, Ivanilson Gomes, que foi secretário da cidade sustentável de Salvador, e em troca, em 2016, o partido vai nos apoiar aqui, juntamente também com o futuro governador, Paulo Souto. No início do mês, tivemos uma reunião lá com o Paulo Souto, eu, ele e Ivanilson, e firmamos um acordo para que, em 2016, ele ganhando o governo da Bahia, ele iria nos dar esse apoio aqui nessa candidatura nossa. Quer dizer que, em termos de apontos políticos, o vice-prefeito de Conceição de Jacuípe estará apoiando a campanha de Paulo Souto para governador do Estado, não é isso? Sim. Nós estamos apoiando, não só eu, mas todo o Partido Verde na Bahia, estamos apoiando o futuro governador Paulo Souto, e esperamos ter esse êxito aí para que, em 2016, também ele venha nos apoiar aqui, como foi firmado o acordo lá em Salvador. Então, a pretensão do atual vice-prefeito da cidade é que, em 2016, ele venha como candidato ao prefeito da cidade? É, sim, porque Birimbau está precisando de um gestor para que realmente cuide da cidade e também possa cumprir todos os acordos e possa digerir bem a questão dos compromissos políticos, porque, em toda a história política de Birimbau, geralmente, os gestores, depois que estão eleitos, eles esquecem que o grupo elegeu a eles e depois fica todo mundo havendo avião. Nós pretendemos fazer uma política séria, por conta disso que eu estou afastado do governo, porque eu não concordo com algumas coisas, algumas medidas que têm sido tomadas aí e pretendo, assim, ser candidato em 2016. O PV não é um partido de ponta, todo mundo sabe, né, em termos de PT, PSDB e PMDB. Você acha que o PV tem condições, mesmo não sendo um partido de ponta, de eleger o próximo prefeito aqui na cidade e sabendo-se que também, além de partido, precisa de grupo. E você tem esse grupo, você tem na mão para te apoiar, para mim, para essa tua pretensão de se tentar ser candidato a prefeito aqui na cidade? Olha, o PV hoje, ele tem alguns exemplos. Temos um prefeito chamado Alain, que é prefeito de Licínio de Almeida, onde se tem a melhor educação da Bahia. É tanto que nem se tem escola particular lá. É um modelo referencial, já saiu até algumas reportagens já no Fantástico e eu tenho apoio não somente do partido, como o Partido Sério, e como também eu tenho um bom relacionamento com os grupos aqui. E nós lá na frente vamos tentar, na realidade, fazer uma coalizão aí com esses grupos e fazer uma coisa que seja bom para todo mundo. Bem, foi dado o seu recado. Agora só depende do PV, do senhor Márcio, que é vice-prefeito da cidade, e dos apoios que ele vai ter. Muito obrigado, senhor. Obrigado a vocês também. E, assim, eu acredito que o povo de Binibau, eles precisem de uma administração mais séria, que olhe para as pessoas mais carentes, que olhe para a saúde, que olhe para a educação, que olhe para o esporte e para a segurança e as demais áreas também que são necessárias. e nós estamos nos preparando para isso, para fazer uma boa gestão, para ficar como referencial, como lá em Licínio de Almeida, ser um referencial para toda a Bahia. Muito obrigado, vice-prefeito. E até 2016, é isso? É isso. Obrigado a você e a todos aí que estão nos ouvindo agora.